Sabe, tem o vibrador também, tem o vibrador pra você conhecer. Porque às vezes a mulher, tipo, acha que se conhece, às vezes a gente acha que sabe de tudo. E a gente não sabe de nada, a gente tá aí pra se conhecer, pra conhecer, abrir a mente, sabe? Enfim, às vezes eu falo, às vezes tu com o vibrador, tu vai ficar, se realiza mais do que você tá com o homem do teu lado. Mas é, exatamente, sabe? Então é isso, não ter vergonha, porque ainda tem essa coisa ali, ai, eu não posso te falar. Aí eu falo, engraçado, né, a galera sai, a gente se vê aí da onde? De uma pereca? É. Aí tu fala, buceta, caraca, que isso? E caralho, todo mundo fala, né? Cara, gente... Mas ó, caralho, ninguém se... Cacete, ninguém... Agora você fala buceta... Cara, parece que você tá matando, tipo, você tá fazendo a coisa mais errada do mundo. Total. Parece que, gente... E é tão bom. Então eu falei, cara, vamos lá, vamos continuar, vamos nesse processo, sim. Mas você fala xereca, você fala o quê? Porque tem xereca, chota, chota... Eu falo, eu falo, cule buceta mesmo. É? Fala o cu e buceta. Não, o xerecão no chão, então. Xerecão no chão é muito mais xerecão no chão. E xereca é mais do Rio, aqui a gente não fala xereca, né? Então, mas aí... Aqui é xoxota, como você fala? É... Buceta mesmo. Ah, é? Você trata pelo nome... É, ou tem apelidinho. Vai direto. É um xoxota, é mais fofinho, né? É fofinho. Pepeca. Pepeca, xota. Não, nas músicas tá buceta e cu mesmo. É. É, é o nome. Toba. Buceta, buceta mídia, buceta... Cara, é tipo, sabe? Ai... Gente, aí quando meu filho, né? Antigamente, porque o povo ainda pegava no meu pé, porque era meu filho com criança, né? E aí? Gente, o meu filho, tipo, nunca fui... Eu nunca falei pra ele assim, não quero que você cante isso na escola. Eu nunca fui chamada na escola pra dizer que o Pablo estava cantando pro Pablo. Mais fácil o amigo dele cantar do que ele. E eu nunca botava esse peso nele, sabe? Porque acho que também se a gente fala, não faz? É.